Oi pessoal, tudo bom? Pois é, quanto tempo né? Pois é, esse ano de 2010 foi um ótimo ano, a gente se divertiu bastante né? Tivemos aí tantos tutoriais, vocês quase morreram de rir da minha cara com as minhas bagunças, mas foi muito bom estar com vocês durante esse ano. E neste novo vídeo está voando, eu estou de volta trazendo para vocês muitos babados incríveis e muita novidade boa. O YouTube está novinho, está com uma cara nova, eu estou de cara nova, estou de look novo, não sei se vocês repararam, olha só a loucura da Lari Maciel, andei dando aí um tapa na peruca e mudando meu look um pouco. Pessoal, não só eu estou de cara nova, o YouTube está de cara nova, mas também o blog está de cara nova. Pois é, andei trabalhando nele aí há uma semana, para vocês poderem ter um blog aí mais fácil de se visualizar, dei uma cara bonitinha para ele também, deixei mais parecido comigo e ó, tem uma novidade bomba para vocês. Todos os dias da semana vai ter um post especial e exclusivo no blog. Então, não perca tempo. Acesse aqui esse interesse que está aqui abaixo, que é www.laribeautypink.blogspot.com e eu espero você por lá, tá? Ah, e uma novidade muito legal também. Para você ficar sabendo sempre das novidades que eu postar no blog, você tem que me seguir, tá? É clicar naquele botãozinho seguir. Se você não tiver um blog, ah, Lari, não tenho blog, não tenho como te seguir. Você pode me seguir pelo seu e-mail, não tem problema. Você não tem que necessariamente ter um blog para seguir outro. Pois é, então não arranca os cabelos da peruca por não ter um blog e não ter como seguir. Você tendo um e-mail, já é o bastante, você vai ficar por dentro de todos os posts que eu colocar ali no blog, tá bom? E o blog tá chique, bem. Pois é, temos uma equipe agora que vai fazer posts para vocês diariamente. Vamos falar sobre cabelo, sobre moda, sobre maquiagem, bem-estar, vamos dar dicas de estética e alguns truques malucos aí que você vai amar. Quer saber quem é essa galerinha? Então corre, acessa aqui o endereço do meu blog e corre lá para conhecer essa galera bonita, tá bom? Então é isso, eu espero por todos vocês aqui no canal com os novos vídeos e novas coisas legais que eu vou postar. Eu espero vocês também todos os dias no Beauty Pink, tá? Então corre lá no blog e faça parte dessa galerinha que arrasa todos os dias. Bom, então é isso, eu espero por todos vocês aqui no canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre ligadinho dos novos vídeos que vão ser postados, que vocês vão amar. Se você quiser falar comigo diretamente, eu tô todos os dias no Twitter, tá? Meu endereço é esse que aparece aqui, eu espero por você ir lá. Tem também o endereço do meu Facebook que eu vou deixar todos os links das minhas redes aqui na descrição desse vídeo, combinado? Então tá, a gente se vê por aí, joga a peruca de lado e beijo na área. churros, pra vocês os churros, aqui estão os churros, pra todo mundo churros, churros, você tá se achando, Moura? Bom, pessoal, então é isso O nariz escorrendo Gente, olha as minhas unhas É meu Ah, adoro Bom, então é isso Espero por todos vocês I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction I try, I try, I try, I try I can't get no satisfaction I try, I try, I try I try, I try, I try Guys Me deu a doida pra cortar o cabelo, entendeu? Olha 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 Pois é, pessoal O blog está novinho Novinho em folha Não era isso que eu queria dizer Ok, ok Joguem a peruca Vira Xoelma, amiga Não Nossa, filha Você quer ser Xoelma? Oi, Xoelma E eu espero por você Vai, Xoelma Vai, Xoelma Vai, filha Você quer ser a Xoelma? Então Joga a peruca Como é que é? Ah Adoro Vamos Eis aqui a resposta chave Quando alguém perguntar Quem sabe? Não tem nenhuma resposta Aceite a minha proposta Responda apenas Xoelma, Xoelma Nós nos asseguramos Que nunca falhará Basta responder Xoelma, Xoelma Agora faz cara de rica Meu nome é Zornete Moro no kitnet Não sei Ai, Lari Por que tantos erros, minha filha? Ai Tchau, amiga Tchau, Xoelma Se não estude com essa gente Olha